E aí, Red, como você tá, mano? Suave? E aí, LG, mano? Eu tô bem, velho. Mas, mano, só tem uma coisa, velho. Eu tô fazendo um trabalho de escola, mano, e toda vez que eu vou baixar alguma coisa, mano, sempre vem aquele PNG falso, tá ligado? Ou a imagem tá com fundo ainda. E, tipo, eu não sei o que fazer, tá ligado? Cara, eu te entendo totalmente, por causa que eu tava tentando criar uma figurinha lá no Zap, muito da hora, só que também tava com fundo. Eu não sabia como tirar, tá ligado? Isso é muito ruim. Nossa, é mesmo, velho. Peraí, Red, eu lembrei de um bagulho. Eu conheço um site que faz isso de graça. Eita, que site que é, mano? É o PixCut. PixCut é nada mais que a melhor forma de remover o fundo de uma imagem da forma mais rápido e eficiente. E, bom, é o famoso, quem sabe faz ao vivo. Então, vamos tirar umas fotos agora com o Red pra fazer isso. Ó, Red, eu vou te mostrar que o PixCut é bonzão mesmo. Mas é o seguinte, fica posando aqui do lado do carro que nós vai tirar uma foto sua e vai tirar o fundo de primeira. Vou pegar um ângulo bom e foi. Ah, vai ficar da hora. Mas, mano, vamos supor que você precisa de uma foto só sua pro trabalho da escola. Então, que tal, ó, vamos ver um lugar bom. Vamos no parque. O parque é um lugar legal. Ah, o parque é da hora. Ó, essa parede aqui parece uma parede boa. Vai, faz uma pose da hora aí e vamos tirar uma foto sua. Aqui, ó, batendo. Cara, ficou boa. Agora eu vou remover o fundo dela de uma forma rápido e eficiente. Fica vendo. E, bom, no PixCut você pode simplesmente só arrastar as imagens que já vai funcionar. Então, nesse caso, eu arrastei duas imagens. Porém, como se não fosse suficiente, você pode arrastar até 30 imagens de uma vez. Bem melhor que um site comum, né? Bom, nessa parte aqui, eu coloquei a print do head e logo de cara ficou só o head. Mas, vamos fingir que eu não quero só o head, eu quero o carro. Eu posso vir aqui na opção de erase, que é de apagar. Eu posso, por exemplo, apagar a cara dele. Ou, se eu quiser que apareça mais coisas, como o carro ou mais o head, eu posso vir aqui e ir em restore. E, ó, nesse caso, eu restaurei todo o carro e todo o head. Mas, se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e fazer bonitinho do tamanho que eu quiser. E, ó, e também, se eu quiser, dá pra eu mudar o fundo da imagem. Então, agora, o headzinho tá de carro na praia. Ou, nessa cidade louca aqui. Ou, nos carros com balão. Uh, esse aqui ficou bom. E, daí, depois, eu posso só ou deixar mesmo sem fundo, se eu quiser. E só baixar a imagem. E pronto, já baixou ela. E, ó, um outro exemplo bom é essa outra print que eu tirei com o head. Eu tirei ela e já foi de cara que rapidão. E eu posso ou diminuir a qualidade ou aumentar a qualidade da imagem. Sem falar das outras ferramentas do site, que é de remover marca da água. De remover o fundo de mais de até 30 imagens de uma vez. Ou de você poder dar zoom na imagem até 4 vezes sem perder qualidade. Mas, pra você acha que o bagulho só funciona com Minecraft, também funciona com fotos normais. Exemplo, eu vou pegar esse aqui do carrão, beleza? Ó, tem o carrão aqui e pronto. Com imagem da vida real, vai bem melhor do que com mais do Minecraft. Então, mano, se com Minecraft foi bom, imagina com a vida real. Confia no mano lá. Aí, ó, Red, viu como é fácil fazer as coisas com o PixCut, mano? Mano, gostei demais, velho. Muito fácil, mano. Realmente, é muito bom e eficiente. E o melhor de tudo é que é um site que você pode entrar de graça. Aliás, PixCut, link na descrição. Vai lá pelo Mano Lajota. Fala que ele é, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. A nossa linha da barra série de Minecraft, o Minecraft 1.17, com nossos amigos lindos maravilhosos desse YouTube Brasil. E, bom, aqui na nossa vida de prisioneiro, o cara que mora na cela, eu terminei, finalmente, de fazer o meu livro com as minhas confissões, todos os meus pensamentos, todos os meus planos, que é... E ou... Não, brincadeira, essa parte, no vídeo de hoje, nós vai sair. Deu vontade? Eu sei que, tipo, a gente tá literalmente mó paz, ó, mó paz aqui na nossa sessinha de férias. Aqui, ó, tem a nossa pia, nosso bambu bonsai aqui pra, aqui, ó, pra nós, ó, meditar. Mas tem a nossa caminha aqui, nosso pôster que o nosso Nilo fez. Aqui, ó, nosso quadro, nossa TV, né, nosso cacto, meus livros, aqui, tá? Eu sei que tá mó paz aqui, só que... Gente, eu sou o Lajota da Bigodes, eu tenho que cuidar do parque, tenho que cuidar do restaurante, tenho que cuidar da loja de carros, tenho que fazer as minhas coisas, então, tipo, não dá, não dá, eu tô cheio de coisa pra fazer, se eu ficar aqui pra sempre, vai dar ruim. Então, eu, provavelmente, eu vou sair hoje, ou amanhã, eu não sei. Eu tô ligado que, alguma hora, alguém vai aparecer aqui pra falar comigo, eu vou ver o que vai rolar, vou ver como que vai fluir, e daí eu me decido. Mas, a princípio, eu acho que eu vou sair hoje. Mas, se eu preciso de algum motivo bom, pra ser sincero. Então, antes de começar o vídeo, gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei, se inscreve no canal, que é muito importante, vamos tentar chegar a 30 mil gostei, se a 3 mil inscritos ainda hoje. Se a gente conseguir chegar nessa meta, eu vou fazer uma maratona de TopCraft, tendo dois vídeos todo dia, beleza? Então, deixa o apoio aí pro Manola Jota, e muito obrigado que esse dia aqui, mano, hoje, o vídeo de ontem, pegou top 7 do Em Alta, eu nunca peguei um top tão baixo assim, mano, obrigado, é um novo recorde do canal, e eu tô muito feliz, valeu mesmo. Enfim, se enrolou só essa parte, a Tóquio veio falar comigo, então, eu vou botar pra vocês verem agora o take, porque foi em outra hora aqui, daí eu tô gravando isso depois, mas ela veio falar comigo, então eu vou deixar vocês verem aí. Oi? 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 Ué, você por aqui? Olá. Ah, o que aconteceu aqui? Ah, lembra que não tinha nem banheiro e tudo mais? Então, eu falei, ah, por que não receber uns presentinhos? Aí, recebi muitos. Ficou realmente bem elegante a sua cela? É, eu chamo ela de Mó Paz, é que eu sempre estou de boinha aqui, relaxando, tendo umas férias, sabe? Ah, verdade, nem te contei, né, por falar nisso, é muito provavelmente, hoje ou amanhã eu já saio, lembra que eu falei que ia ficar pouco tempo? Nossa, que notícia boa. Cara, eu realmente acredito que você não fez nada, o pessoal dessa cidade é muito louco, hoje teve uma tal de inauguração de um siri cascudo, e eu nem consegui comer lá de tanta muvuca que tava. Tá, então eu sei, o restaurante tá pronto há, sei lá, umas três semanas, se inauguraram só hoje, deve tá podre tudo, né, ainda bem que eu não fui, se não pudesse, né, mas... Eu não gosto muito de carne e de siri, mas eu fui lá, eu ia comer um pra não fazer desfeita, mas todo mundo começou a passar mal e foram pro seu igual. É, interessante, eu tô rindo não porque você passou mal, tá, é por causa que o dono é o meu arqui-inimigo, basicamente, é o prefeito, o que me prendeu aqui, sabe, justamente. Ah, eu sei quem é, eu vi ele ontem. É, o LG, eu tenho, na verdade, um pedido pra te fazer, cara, eu preciso de um conselho. Claro, claro, pode falar, pode falar. Como você pode ver, eu tô com uma tornozeleira no meu pé. Ah, ué, eu pensei que era mó de wi-fi, mas por que você tá com isso aí? O Foca descobriu tudo, parece que eles tinham colocado um grampo nesse celular. Ah, peraí, mas esse negócio aqui não tá escutando a gente não, né? Não, é só quando eu ligo pra alguém e a pessoa atende. Mas, tipo assim, é, o Foca me botou contra a parede, falou que ia me prender se eu não entregasse a Yu pra eles. Eu até tentei ligar pra ela uma hora, mas ela não atende e eu tô me sentindo um pouco culpada. Eu sei que ela já vacilou comigo, mas o que que eu faço? Eles vão me jogar na prisão. Ó, as informações que eu tenho é a seguinte, a Yu fugiu, acaba por aí. E, bom, se tão te pressionando e a Yu, na teoria, ela tem que tá presa e ela vai ser presa de qualquer jeito, não vejo motivos pra você se arriscar. Porque pensa comigo, ó, se você dedurar ela, o que que vai acontecer? Ela vai voltar pra estaca zero. Ela vai voltar a ser presa. Significa que nada vai ter mudado. Você não vai ter feito mal. Literalmente, tudo só vai voltar à base, o que já existia antes. Sem falar que você vai estar principalmente salvando a você mesma. E se você fizer a conta, basicamente, se você for presa e ela for pega, é duas pessoas presas em vez de uma. Então, se dedurar ela, não muda não. Se eu volto a estaca zero, você tá de boa. Eu sei que você tem razão. Eu tô pensando em fugir dessa cidade, mas eu tenho medo de me pegarem ainda assim e eu acabar atrás das grades. Pior do que sem dinheiro e sem ter rumo, então. Ó, eu até entendo a ideia de você sair da cidade e tudo mais, só que uns seis metros acima de mim tem um helicóptero. Então, fugindo é uma boa ideia, sabe? É, eu acho que você tem razão. Eu tô me sentindo realmente muito mal em relação a isso, mas eu acho que eu não tenho muita opção. Obrigada, LG. Eu teria te trago um hambúrguer de siri, mas... Não, não, não precisa não, não, definitivamente não. Mas faz o seguinte, ó. Para um pouco. É, não só nos baseia no que eu falei, basicamente, né? Pega, pensa e toma a sua própria decisão, mas... Pensa em você em primeiro lugar, não nos outros. É, acho que eu vou seguir esse conselho. Eu preciso pensar um pouco mais. Obrigada, LG. Até mais. Cara, toda vez que eu falo com a Tóquio, eu fico pensando, por que ela se envolveu no Kayu? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Tipo, ela tem alguma coisa que liga elas muito. Por mais que tenha o bagulho da infância, sabe? Não bate, sabe? Não faz sentido. Mas tá de boa, tá de boa. É interessante saber que provavelmente ela vai dedurar a Yuu e a Yuu vai voltar para a cadeia, que para mim é uma coisa muito boa de se saber, né? Enfim, o dia hoje parece que vai ser alguma coisa interessante. Ah, verdade! O Foca me falou que agendaram para fazer uma visita comigo. Então, em breve, nós vamos ter visita. Ele só não falou quem. Então, nós vamos ter que esperar. Vamos descobrir já, já. Se liga no pisante que eu estou usando hoje. E combinando com a capa, hein? Combinando com a capa, hein? Tá vendo? Não é só o drip, ó. Tá vendo ali? Tem os detalhes de dois pixels ali, ó. Tá vendo? Ó, que estiloso. Sim, sim, sim. Não, e você não tá ligado. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Da Adidas também, aqui, ó. De marca. Da Adidas. 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 Como é que fica? Exatamente. Oi? Oi, tudo bom? Minha mãe, tá boa? Tá bom. Olha, o Gê, se nós lançar... Eu sei que você tá aí só nos estilos, assim. Se nós lançarmos uma loja, assim, de roupas de marca, né? Mike, Abidas, essas marcas... Você quer lançar uma loja de marca, só que não da marca? Hype, vamos! Hype, vamos! Vamos, vamos! God, God, vamos, vamos! Ô, é o seguinte. Espera eu sair daqui. Segura uns dois, três dias. Dei não ser novo esse bagulho, então. Pode ser? Vou pedir o Dan pra fazer textura de um tênisinho da Mike, uns Jordan. Fechou, fechou. Você vai escolher as camisas. Fechado, então? Fechou, vou vender roupa de anime. GG, GG, não, GG. Tá bom, tchau. Então, posto, isso aí, tem que até tomar cuidado pra não ser assaltada, né? Tá bom, a Sam veio do nada e começou a falar comigo. Até botei pra gravar, mas ela quebrou uma loja de roupa, não entendi muito bem. Enfim, é... Se eu não me engano, tem 40 mil pessoas aqui, tô ouvindo barulho, isso desmultava. Ah, também, pra deixar passar isso? Então, eu acho que pelo nome do Nonô aqui, ela me visitava, vamos ver. E aí, LG? Opa, Nonô, suave, mano. Como você tá? Tô bem, e você, cara? Ah, tô de férias, tô suave aqui. Tá de férias? Pô, olha aqui isso aqui, irmão, paz. Caraca, mano, olha lá. Olha, tem até foto sua na prisão já, mano. Não, tem aqui, ó, TV a cabo, foto minha, tem livrinho pra ler, pia, árvore bonsai, tem cacto aqui em cima. É melhor que minha casa isso aí, mano. Cara, eu tô suave aqui, Nonô, eu tô de boa. E você, como você tá? Eu tô bem, cara. Tem umas novidades aí pra te contar, e eu vim entender o que aconteceu contigo, pô. Ah, então, eu tava entregando alguns carros da loja, né? Ó, olha que legal, Nonô, você vê uma história. Tava me entregando alguns carros da loja, entreguei, daí beleza. Sentei lá no meu carrão, você tá ligado qual que é? Peguei o meu livro pra anotar os carros que eu havia entregado, pra eu lembrar de pedir o pagamento depois. Chegou o foco aí, o Apu, falando, prendi ele, prendi ele, sem mais nem menos. Fui preso. E sem motivo assim, cara? Não explicaram até agora o porquê, só fui preso e pronto. Mas já tá desenrolando pra sair? Porque os caras não podem prender desse jeito. Ah, então, na real, na hora que eu percebi que ele prendeu sem fazer nada, eu até gostei da ideia. Porque, querendo ou não, né, o Nonô, se o cara me prende sem poder, basicamente, ele tá dando uma vacilada. Ele tá dando uma vacilada, mas leva pro tribunal e eu tô com a vantagem, né? Ele tá com a vantagem, que é bom. Então, eu falei, ah, vou tirar um dia aqui, ficar safe, ficar de boa, ninguém enche meu saco, fico só curtindo. Eu tô em feras aqui enquanto isso. Entendi. E o bigode, prenderam o bigode também? Ah, então, o bigode é o rapete divino do dia, então. Ah, tá. Nem mexeram, mas o bigode tem segurança, né? O bigode tem segurança. Então, beleza, beleza. Ó, tem algumas novidades pra você, cara. Eu abri um restaurante, não sei se você ficou sabendo. Não, não, não fique aí. Um sushi bar, ó. Aproveita aí, ó. Você viu como é fácil passar comida e item pra cadeia? É, então. Por isso que tá assim, minha torcida. Ó, pega aí, pega aí, ó. Ah, o garçomão. Não, o que? Ah, tá balde. Não, porque ele tá louco, Nonô, tá louco? Tinha desse aqui. Tinha desse aqui. Até porque, na real, Nonô, essa cadeia não é a melhor coisa do mundo, ó. Se você... Eu mesmo, eu consigo... Eu sei lá, eu só... Digamos que eu não fugi, porque eu realmente não quero. Entendi. Ai, eu fugi da cadeia, ela fez um plano. Eu nem sei o porquê, mano. Essa cadeia é a mais falha do universo, Nonô. É só fazer assim, ó. É, literalmente. Tá feito o plano. Eu só estico o braço, mas... Sei lá, sei lá, tanto faz. A Yu já saiu, então? Ela fugiu, na real. Eu tô na procura dela. É, eu tô procurando ela. Mas tomara que pegue, né? Eu tô mó perdido no tempo. Ó, tem mais uma novidade. Desculpa. Carinho, carinho, carinho. Carinho, carinho. Carinho, imagina. Não, imagina. Até que eu mesmo cheguei. Tem mais uma novidade, cara. Eu, agora eu sou o rei dos mares de Top Crash, não sei se você tá sabendo. Que? Explica esse direito, Nonô. Tipo, eu fiz um restaurante, mas eu não concordo com o imposto. Você sabe como é que é, né? Concordo totalmente com você. E aí? Então, eu fiz um restaurante dentro da água, porque teoricamente a água é um lugar que não tem como o prefeito cobrar imposto. Certo? Bom, bom. Mas e onde que você fez ele? Do lado da prefeitura. Tu vai atrás de briga, né? Ó, depois o cara te mata, não sabe porquê. Não, 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 não. Eu brigando? Eu não brigo com ninguém, pô. Mas ninguém tá te ameaçando mais, né? Pararam com esse negócio, né? É, por enquanto. Mas eu tenho um plano pra isso. Eu tenho... Tá, eu tava com medo de quando eu tivesse preso, o pessoal tentar te atacar. Eu tava até feliz que você tava meio longe da cidade na hora. Eu tenho um plano e talvez eu vou precisar de sua ajuda. Mas deixa, deixa isso aí. Vamos primeiro, vamos focar em você sair daqui. Depois disso. Mas continuando nisso que eu tava te falando, o prefeito foi me cobrar. Sim. Aí eu falei, não, mano, não vou pagar, porque a área é sua. Ele, ah, mas não é assim. Eu falei, ah, mas você mesmo não paga imposto à prefeitura, certo? Você anusou isso? Ele, é, então. Cara, errado você não tá. Toma um pãozinho até pra comemorar aqui, ó, mano. É isso? Caraca, gostei, gostei. Inteligente, eu diria. Aí, como que é? Você vai cobrar imposto da galera que fizer coisa no mar? Então, na verdade, eu falei que eu sou um cara... Eu sou um rei benevolente, né? Sim, sim. Aí eu deixei a galera que construiu na vila lá. Ah, não, a vila tá livre de imposto, porque... Sim. Cara, não é justo, né? Vamos ser justos. É, eu ia cobrar de quem fizer coisa na água aqui em Top Crash. Do que estiver abaixo da água é meu. Ah, mas e se fizer acima do nível do mar? Não, acima do nível do mar é o problema de quem estiver acima do nível do mar. Eu não tô nem aí. O problema é o mar. Você só quer dentro da água. O atendido da água mexeu contigo. Aí eu falei com o prefeito, prefeito, a gente tem que conversar desses pilares aí. Aí acabou que a gente negociou lá e ele falou, não, beleza, então. Eu não vou te incomodar, eu não vou brigar por causa desse negócio de rei do mar e você não cobre aluguel. Falei, beleza, então. Aí ficou nessa por enquanto. Cara, por falar nisso, eu tenho certeza que não vai ser problema pra você, mas o parque em si tem umas pilastras de sustentação, por causa que ele é um pier, né? Tem problema pra ser isso, né? É, parque meu, tá safe, enfim, tá safe. É, mas, ô, mas, não, eu tenho uma informação que pode ser útil, mas vamos guardar pra outro dia, eu acho que agora não é hora certa de falar, até porque não é só, cara, é meio estranho. Olha pra trás rapidinho. Ô, sai, xixi lento. Sai, xixi lento. Dá licença aqui, conversa particular, por favor. Eu não tô ouvindo nada não, gente, relaxa. Não posso levar o restaurante lá pra fazer conversa particular, porque tá preso. Já saí, não ouvi nada. Sei. Eu tô falando, essa cadeia falha. E não, não problema nem é ele parar ali na janela escutar. Aí o Fugiu, um dia depois apareceu essas gramas e esse cachorro. E dá pra ver que tem uma câmera ali atrás, eles nem esconderam direito a câmera. Não, mas não tem problema. Não fala nada de importante também, né? Mas é por isso que eu não te contei o bagulho, mas é isso que eu tô provando o como essa cadeia falha, cara. É um nível surreal, não é? É por isso que eu não te contei o meu plano também. É, entendi, gente. Mas relaxa que, não vai enrolar não. Já, já saio. Eu tô só me decidindo se eu saio hoje, amanhã, depois de amanhã. Eu tô vendo o que tá rolando pela cidade, quando eu me decidi, eu saio. Tá, se você precisar de alguma coisa, você sabe que você pode contar comigo, né? Cara, vou precisar de tipo um bagulho. Hum, só falar. Eu vou precisar de você no tribunal daqui uns dias, mas é só porque eu quero que você assista mesmo. Ah, beleza. Ó, enquanto isso, se você passar tempo aí, olha o convite que eu mandei pro prefeito. Depois você lê com calma aí. Tu mandou esse aqui pro prefeito? Você dá umas risada. Tá, eu posso guardar comigo? Como que fica? Fica, fica com você. Isso aí não tem problema, ninguém vai te... Ah, aliás, então eu percebi que você já tá indo embora. Quebra uma pra mim. Chamou o juiz Elquinho pra mim? Chamo, chamo. Eu vou lá no gabinete dele e eu dou aviso que você tá querendo falar com ele. Aí, valeu, mano. Então, Nonô, nos vemos em breve. Tamo juntados, mano. Valeu, fala de sim. É nóis, ó. Quando precisar, só chamar, sabe como é que é? Igualmente. Você sabe onde eu tô. Pega mais sushi. Pega mais sushi pra você não ficar com fome, hein? Ah, e aíás... Aí depois, quando você sai, você tá convidado pra ir no meu restaurante. Beleza. O meu de comida italiana também logo, logo fica pronto, daí você pode ir lá também. Ah, aíás, definitivamente não precisa se preocupar comigo, hein? Como você percebeu? Mó, paz. Tá bem, não. Você tá tranquilo. Eu tava preocupado, mas agora eu não tô mais. Não, eu tô mais seguro do que lá fora, enfim. Demorou, então, LG. Eu vou nessa. É nóis, mano. Falou. Vão te ver bem, cara. Igualmente, cara. Vou lá, vou chamar o Elko pra você. Valeu. Falou. Ah, eu fico tão feliz quando o Nono me visita e fala comigo. O Nono, a pessoa dessa idade, uma das que eu acho mais top. Eu aqui, eu achei muito da hora. Fico muito feliz quando eles falam comigo. Então, eu tô feliz que o Nono veio me visitar. Acho tão legal. Bom, ele me deu um livro, falou que ia dar risada. O nome é convite especial, feito pelo Nono Fax. Vamos dar uma lida, vamos ver no que dá. Calma, nem linda, eu tô rindo. Caro senhor prefeito, venho aqui te convidar a inauguração do mais novo Sushi Bar dos Mares de Top Seed. Um restaurante finíssimo que será frequentado pelos maiores nomes de Top Seed. A inauguração será uma reunião simples com poucos convidados, onde será possível apreciar o melhor sushi de toda a Top Craft. Lembrando que esse convite é pessoal e intransferível. E deve ser apresentado no dia da inauguração. Nós vamos em breve assinado no fax. Então, basicamente, o Nono convidou o Apu pra ir lá conhecer o sushi bar dele. Que, basicamente, é só um jeito de deixar bem claro que ele vai dominar os mares e o Apu não vai poder fazer nada sobre isso. Interessante, interessante. Bom, não estou vendo o Alquinho pelo nick dele por aqui. Acredito que o Nono vai chamar ele em breve. Então, vamos só esperar o Alquinho. Vamos ver o que tá rolando de novidade, o que eu posso fazer ou não. E daí a gente decide o que eu faço da minha vida. Tá engraçado essa vida de presidiário, tá legal. Comenta aí o que vocês estão achando. LG? Ô, Palquinho Bama, como você tá, minha linda? Tô bom, LG. O Nofacos falou que você queria falar comigo. O que que é? Opa, é verdade, né? Então, eu acho que já concluí meus planos. Eu tô pronto pra sair, mas eu não sei se eu saio agora. Tipo, eu posso sair hoje, amanhã, depois de amanhã. Não sei, tipo, tá legal essas férias aqui. Eu não sei se eu continuo mais. Eu preciso de atualizações. Tá, pra te falar a verdade, as coisas daqui fora estão bem calmas. Ninguém publicamente sabe que a IU fugiu ainda. Embora na cidade tá lotado de cachorro, tem guarda pra todo lugar e tem até helicóptero por aí. O pessoal tá desconfiando. Mas assim, não teve nenhum pronunciamento, nada do tipo. O que mais? Assim, o Bruninho tá processando o Danrique por ter feito xixi nos tapumes do prédio dele. E aí eu acho que eu vou te julgar isso hoje. Peraí, peraí, não. Calma aí, calma aí. Primeiramente, repete o que eu achei engraçado. E segundo, não usa a palavra tapume não, que é muito chique pra mim. Eu tô aqui, ó. Tô, calma, calma. Eu li os livros aqui, mas não aprendi, não. Fala de uma maneira mais burra pra mim, ó. É o seguinte, eu vou te explicar de forma bem simples. O Bruninho fez aquela estrutura vermelha lá de areia pra proteger a construção dele. Ah, sei. Aquele prédiozão lá estranho. Isso, por algum motivo que ninguém entendeu, o Danrique subiu lá e deu um xixizão naquilo e endureceu todo o concreto. O Bruninho ficou totalmente pé da vida e quer processar o Danrique por isso. Eu só tive que falar, ok, eu acho meio estranho. Mas como juiz, ok, vamos fazer uma audiência pública. Ele vai rolar essa audiência. Cara, tô sendo processado por dar um mijão no muro do Bruninho. É, isso mesmo. Não, tá, isso é um evento legal. Quando que vai rolar essa treta aí? Vai ser hoje. Hoje? Aham. Aqui, ó. Vai ter um julgamento hoje por causa de um xixi na parede. É. Prepara a maleta, vamos vazar daqui então. Mentira, mentira aqui. Eu quero sair. Pode sair já, tá na mão. Cara, eu não esqueci nada, calma aí. Deixa eu ver, meu livro tá certo. Tá, é. Será que tá de boa pra eu pegar uma supertente outra hora aqui? Ou será que eles vão tirar? Ah, eu acho que eles não vão tirar, não. A gente ainda tem que... Esse cara não trazia nem comida, vai vir tirar item, né? É verdade. Só tem que falar pro Foca devolver meu estoque, minhas coisas. Uhum, uhum. A gente pode deixar alguma coisa indicando aqui. Pior que eu tô sem nada no inventário. Mas relaxa, o Foca tá mexendo com os cachorros. Ele nem vai ver que você saiu. Não, eu acho que é uma boa avisa ele que a gente vai sair, não é não? É, seria bom. Vamos avisar ele, daí a gente vai falar pra ele não mexer. Aliás, é... Você tá com os papéis aí pra me tirar? Como que é? Dá uma olhada aqui, ó. É, habeas corpus, liberação do LGGJ. Tá bom, enquanto você quiser ver, que ó, o Nofax me impressou esse livro aqui, que ele fez pra zoar com a puta amosalhada aí. Tá, vamos dar uma olhada nesse papel aqui da minha soltura. Habeas corpus. Com os poderes judiciais a mim concedidos, eu, juiz Elcor, estabeleço a soltura imediata do Lajotinha, para que reponda em liberdade pelas acusações feitas a ele. Justificativas para a soltura, não há acusação formal contra o LG, ele não foi preso em flagrante, é réu primário e não representa perigo para a sociedade e... É foda, que amor, amor, onde? Olha que amor, olha, olha que coisa fofa. Lajota é liberdade, Lajota é liberdade. O LG, como assim, mano, convite pra sushi bar, chique, exclusivo, você recebeu um desse? Ah, não, porque eu tô preso, né, mas eu posso ir lá quando eu quiser. A treta é que é o seguinte, é, parece que ele fez aquele bagulho lá embaixo da prefeitura, e como o Opus se denominou o rei da cidade, ele se denominou o rei da água, e o Opus não pode fazer nada, então ele foi meio que parcaçoado a cara dele. Ô louco, quer dizer então que o Nofax vai dominar o oceano em volta da ilha? É, eu não sei se era passeio contudo por aí, mas então fica só entre nós, por causa que o Nuno é outro amigo, então ele não vai ligar do contato pra bigode, então tá de boa. Beleza, então ó, mico fechado aqui, mas isso vai ser muito bom, mamãe, mais uma pedra no sapato do Apu. É, então, qualquer hora nós vai lá conversar com o Nuno e no restaurante, aliás, você também é fofo, Joaquim. Obrigado, mas essa é a justificativa de peso, contra o Apu não vai ter nada, ele não vai ter nada pra rebater essa. Não, realmente, não tem como rebater o fato de eu ser fofo, né? Exatamente, beleza, então vamos lá, vamos embora, só uma coisinha antes, eu sempre soube que você tava aí, câmera, eu sempre soube, deu pra ver sempre, bobão. Tem uma câmera ali? Tu nunca viu? Não, peraí, peraí. Tu literalmente não estranhou o fato, tu pode quebrar isso? Eu sou o juiz, né, só vou checar aqui, ó. Então, vai, tipo, literalmente, aí o foge, o outro, um dia depois aparece um cachorro e 40 árvores, tipo, os caras só me deixaram com vontade de ficar olhando, fiquei olhando pelo buraco da porta e descobri, aí ó. Nossa, que sujeira, mano. Ah, mas pra mim, pra mim tava parecendo o meu óbvio, mas então, então tá bom. Tchau, eu sei que você já volta, então tchau. Você sabe que ela já volta, Ligê? Já, já volta, né, vai ser pega, né, se Deus quiser, né? É, isso é verdade. Tem lugar de bandida na cadeia, querendo ou não, né? Também é verdade. Hoje vai ser um dia engraçado, tô animado. Aí, ele liuquinho, ô, Foca! E aí, Foca? Ô, que isso aqui, tá fora da cela, mano, e é isso? Sim, sim, relaxa, Foca, que ele tá livre. Tá, tá tranquilo. Tá livre já? Dá uma olhada aqui, ó. Cansei das feras. Dá uma olhada aqui na maleta. Soltura da LG, habeas corpus, liberação... Que isso! Ô, cadê meus itens? Cansei. Não, calma aí, calma aí. Habeas corpus, os poderes judiciais a mim concedidos, é o juizel que estabelece a soltura imediata do Vajotinha para que responda em liberdade pelas acusações feitas a ele. Justificativas para solturão, não há acusações formais contra a LG. Ele não foi preso em flagrante, é réu primário, não representa perigo à sociedade, aí já discordo. Aí eu não tenho como discordar. Viu? Eu falei que ninguém ia discordar, LG. Não, a última ali não tem como discordar, infelizmente. Obrigado, obrigado. Aí não tem como, mano. Tá, mas... Então, mas já teve os processos jurídicos tudinho e tudo mais? Então, na verdade, Foca, é o seguinte. Se o Apu continuar insistindo nisso, provavelmente vai ter um julgamento, tá bom? Mas assim, não faz sentido o LG ficar preso se a IU, que era muito mais perigosa, ficou solta até o julgamento. Então assim, infelizmente o LG tá fora. Faz sentido, faz sentido. Não, infelizmente, LG. Infelizmente pra você, mas pra gente, felizmente. Pô, peraí, agora que eu não sou mais um presidiário, eu já posso meter o louco, né? Meteu o louco? Dá meus itens, dá meus itens, dá meus itens, dá meus itens, dá meus itens. Calma, calma, LG. Porque ele tá batendo no policial, isso daqui pode? Isso daqui não bateu em você não. Foi carinho? Eu fiz carinho, eu sei que tá com a pele sensível aí do sol. Você bem perdeu vida, como que você fala que ele te bateu sobre o detalhe? É, é, verdade, verdade, verdade. Entendida. É o que, eu quero processar ele, quero processar ele aqui, bater em mim na cadeia, socorro. Ai, 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 ai. Esse cara vira um cachorro do... Não, mas beleza, os itens estão aqui no almoxarifado, pode pegar, mano. Eu posso pegar já? Tá tudo aqui. Já, não, pode entrar aqui, tá aqui, separadinho, tudo bonitinho. Ah, ó, itens do lajota, não pegue de verdade mesmo, se pegar vai apanhar. Você que botou isso aí? É, fui eu, fui eu. Ah, seu amor, Foca, fofo, fofo. Tamo junto. E você deixou organizado? Ah, ô, louco, louco. Ó, viu como eu tenho cuidado aqui com os meus presos? Não, alguma coisa foi feita direita nessa cadeia. Ah, pelo amor de Deus, né? Não fui eu, não. Ô, 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 Foca. Oi. Em ato de boa fé, eu vou te revelar uma falha na sua cadeia. Que falha? Depende, tem um buraco na minha cadeia? Tá, ó, não, vem cá, vem cá, vem cá. Beleza, beleza. Ah, é tão bom, bota armadura. Nossa, me sinto até mais leve com a armadura, por mais que ela seja pesada. Entendeu? Ó, sua cadeia é muito bem feita, né? Não, fica ali fora, fica ali fora, fica ali fora. Nossa, que mundo cruel. Eu sou um precoço. E uma câmera, literalmente, não escondida atrás de uma folha. Moral, tá escondida, não. Não, tá muito na... É, ó, quando não tá escondido, tu olha assim de relance, tu não vê, velho. Claro, tu tá preso aqui, tu teve muito tempo pra ver. Literalmente, fica o dia inteiro na cela e tem um ponto vermelho no meio do verde. Tem um ponto vermelho. Isso daí não foi de coda. Ó, mas não, bem que quem instalou isso daí não fui eu, então tá suave. Ó, eu tô falando aquele bagulho do presídio lá, não falei? Você vai precisar, Foca. Ah, vou precisar. É o Quinho, viu o bagulho dos meus negócios aqui, aproveitando? Ah, sim, Foca, é o seguinte, o LG vai sair, a gente ainda tem que resolver algumas coisas jurídicas e tal. Então, por enquanto, considera que a cela ainda é dele e não desmonta, porque depois a gente vai vir fazer a mudança, porque isso aqui é quase uma residência, né? Pô, só porque eu ia perguntar se eu podia morar aqui dentro, velho. Pô, tá ligado. Não, eu sei que você não toma banho. Tá tão bem, tá tão bem, coisa que ali. Que isso? E o Sérgio tá quebrando a cela? E tá botando a plaga, mó paz, ah, não, velho. É, mó paz. Não, mano, pelo amor de Deus, próximo protegido agora. É o seguinte, Foca, não sei se você concorda, LG, mas assim, pra selar a paz e ficar tudo bem essa soltura do LG, sabe, no julgamento também, se eventualmente a gente precisar de alguma confirmação de sua autoridade dentro da PUC, você pode usar o espaço do LG enquanto isso? Hum, entendi, entendi. O tanto que eu não quero abrir nada, não roube nada. Ah, beleza, não, não, eu quero dormir ali naquela caminha olhando pra aquela foto ali o tempo todo, ó, de quando o LG passou pela minha prisão, ficou bons tempos lá. Ó, eu vou me mudar, mas a cama pode ficar, a cama é presente. Ah, beleza, beleza. Não, tá lá com o meu cheiro ainda. Cama com cheirinho de fofura. Aí, aí sim. E mano, ó, eu sei que vocês falam falando que eu sou fofo, o pessoal fala geralmente, mas tu já viu alguém mais querido, mais amoroso, mais bonzinho que o Oquinho? Mano, se o Oquinho falar, vou te matar, eu vou falar, mata, mata, o que tu quer tu mata, pode fazer, mata, mata. Ah, não, inclusive, ó, vira de gosto aí, ó, vira de gosto aí, ó, tá até a marca aqui, ó, das asas de anjo dele. Ô, 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 ô! Tá louco. Obrigado, Foca, você também é uma foquinha fofa. Ah, aí gostei, aí gostei, pode sair à vontade, aí, ó, pode passear. Aí fica até desojeado. Ai, ai, eu que nem acredito que eu tô livre, finalmente, bom demais. Sim, sim, ó, aproveitando que você tá livre, vem aqui, dá uma visitada na minha casa, né? Você nunca conheceu a minha casa? Ah, eu só sei a partir do fungo, né, que você deixou ir lá sempre pegar os fungos do Nether, mas o resto da casa eu nunca li não. É, então, chega aí, aí você aproveita, se troca, tal, dá uma descansada. Tô precisando, querendo ou não, né? E o LG, vai deixar impune essa autoridade aí, essa lambança do Apu? Que tocha, Renata, aproveitar e falar com você, é que eu não sei o tempo que demora ou não, mas dá pra nós já lançar um processo nele? Dá, dá, faz o seguinte, enquanto você dá uma descansada e se troca, tal, eu já vou redigindo a intimação, dizendo que você quer processar ele por abuso de autoridade. Caraca, rápido assim? Então, tipo, dá pra gente entregar antes de ir pro tribunal lá ver o bagulho do mijo? Ah, talvez, se o Apu estiver em algum lugar, a gente já passa, já joga o documento na cara dele, você já fala, nhé, nhé, saí da cadeia, e aí já fica tudo certo. Cara, fechou então, onde eu posso ir pra mim trocar? Vem cá, vem cá. Ai, ai, que dia incrível. Caso é sua, LG, precisando, ó. O Nelkin é sempre outro nível, né? O Nelkin é sempre outro nível, né? É chique, né? Eu moro num castelo, então, assim, tem que estar no nível. Realmente, realmente. E onde que eu me troco? Pode trocar aqui no meu quarto, ó, eu vou subir lá pro escritório, porque eu fico à vontade aí, eu já volto com o papel, a papelada. Ok, muito obrigado, Elkin. Então vamos se trocar aqui, gente. E se trocamos, prontinho. Nossa roupa tá incrível. Boa roupa de feras, né? Querendo ou não, vai ser legal pra caramba. Agora é só a gente até o Elkin pegar o papel pro processo e entregar o processo pro Apu. Vai ser bom. O LG. Ô, Pelquinho, vamo, como cê tá? Ah, não, LG. Ah, te dá uma ferida, vamos aí, ó. Só no apagadinho, só no apagadinho, só no apagadinho aqui, ó. Ah, beleza, tá ótimo. O Apu vai adorar a roupa, eu tenho certeza, cara. Ah, vai amar, com certeza. E tu conseguiu fazer o papelzinho lá do processo? Consegui, tá tudo certo. Vamos lá falar com ele. Não, mas me dá o papel, eu quero eu jogar mesmo. Toma aí, toma aí, toma aí. Ó, tá aqui, LG, dá uma olhada. Tá, é o intimação judicial, processo, abuso de autoridade, é só entregar pra ele? Isso. Então, então, vamo pra lá, vamo pra lá. Elkin, esse dia vai ser incrível. Cuidado, LG, que cê vai ficar marcado no formato dessa roupa aí, ó. O sol tá alto, ó, cê tá muito tranquilo. Ah, então, vamo, vamo logo, que eu tô precisando pra Armito, né? Vamo, vamo aí. Vamo, vamo. Opa. Opa. O que que esse cidadão vem fazendo fora da cadeia, Elkor? Então, Apu, é o seguinte, é, né, eu preciso te mostrar uma coisa aqui, ó. Pelo que eu considerei, conversei com algumas pessoas, e pelo testemunho do próprio LG, aparentemente... Cara, Elkinho, 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 pera, 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 pera. Antes de você fazer esse bagulho, que é muito a parte incerta, deixa eu fazer a parte legal. Apu, Apu, Apu. Não tava gostando do que eu passei na sua porta? Não tá? Você não gostou mesmo de férias? Ah, não, tô só um processo aí, então. Agora sim, Elkinho, pode fazer. Intimação judicial, processo, abuso de autoridade. Te vejo no tribunal, nenê. E aí, Apu, tem o habeas corpus, com uma justificativa bastante plausível pra ele não responder o processo na cadeia, ele pode responder em liberdade. Dá uma lida aí. Pera, pera, deixa eu dar uma lida. Habeas corpus. Com os poderes judiciais a mim concedidos, eu, juiz Elkir, estabeleço a soltura imediata do Lajotinha para que responda em liberdade pelas acusações feitas a ele. Justificativas para soltura. Não há uma acusação formal contra o LG. Ele não foi preso em flagrante. É um réu primário. Não representa perigo para a sociedade. É fofo. Ah, você também é, obrigado. Quem que serveu isso, Elkir? Bom, isso é um documento oficial da justiça aqui de Top City. Ah, é um documento oficial. Intimação. Quando que é o julgamento? Eu só preciso saber disso. Quando que é o julgamento? Quando que você quer? Bom, você pode marcar, já que você prendeu ele e se você ainda tiver uma acusação formal dessa vez, aí a gente julga. Sábado. Sábado. Pra mim, tá ótimo. Eu tava de férias até agora. Pra mim, quando você quiser, tá bom. LG, você não sabe quem tá se metendo, né? Mó paz, mano. Não, perfeito. Perfeito. Julgamento sábado, então. Eu espero vocês dois lá. Agora, retire-se do meu gabinete que eu não quero presidiários aqui. Pois bem. Não tem ninguém preso aqui. Não, né? Não, não. Tem um presidiário aqui. Não, né? Mas digo mais, além daí o Fugitiva tem mais um aí, ó. Só que ele não foi pego ainda. Eu tô vendo. É, tá vendo o reflexo dos meus olhos você, né? Vamos, LG. Vamos, LG. Vamos, LG. Não vamos causar mais problemas. Não, no final. No final. Até mais, até mais. Ai, ai, Elquinho. Que vida trabalhosa. Que diferença. Tá se sentindo mais leve, LG? Sim, sim. Eu rio bastante. Foi divertido. Você vê a cara dele? Ele não gostou. Ele não gostou nem um pouco, LG. Nem um pouco, cara. Mas eu acho que a situação tá complicada pro lado dele. Eu tô confiante pra esse julgamento. Eu consegui articular as coisas da forma que eu queria e, independente do resultado do tribunal, eu acredito que o Bah conseguiu o meu real objetivo. Por causa que... Deixa, deixa. Eu não vou contar por agora. Vamos falar do que é importante. Tá, eu imagino que... Vamos descobrir o mijão do muro. É, é verdade. Tá anoitecendo. Já tá na hora do julgamento. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Bom, o julgamento tá pra começar, mas o Aputalinha, eu vou sentar do lado dele. Tá começando com o Bruninho. Sei o que eles estão falando. Não ligo. Mas sei que eu quero ficar aqui, ó. Ai, vamos esperar esse julgamento começar. Vai ser bom. Atenção, atenção a todos. O julgamento está prestes a começar, mas por favor, recebam o juiz Elko entrando agora. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, pessoal, estamos aqui hoje para uma audiência pública para discutir um assunto de gravidade bastante duvidosa aqui que ocorreu em Top City, que foi o ato de vandalismo do senhor Danrique contra a construção, podemos dizer assim, do senhor Bruninho. Em palavras mais simples, o Danrique fez xixi no concreto do Bruninho e ele não gostou nada disso e decidiu processar o Danrique. Lixo! Que isso? Que isso? Que isso, cara? Ordem no tribunal, por favor. Senhor Bruninho, por favor. Só um momento, desculpe aqui que eu esqueci de pegar os itens do juiz aqui, ó. Pois bem, voltemos aqui. Senhor Bruninho, pode fazer as suas constatações aí e explicar o que aconteceu? Permissão para perguntar, senhor juiz? Pode falar. O acusado fez xixi na construção do outro? É, ele subiu no topo daquele tapume gigante, aquela estrutura vermelha do Bruninho, e aí ele fez um xixizinho lá em cima que escorreu, sei lá, quantos blocos de altura tem aquilo, Bruninho? 255. 255 com uma largura de 3 assim de xixi escorrendo para o primeiro. Tá, ok, ok, tá, ok. Não, é só para entender o nível dos julgamentos que está acontecendo na cidade, mas tudo bem, é só para falar. Pois bem, pode falar, Bruninho. Você já chegou lá para ver a caatinga daquilo? Ele não mijou em nenhum bloco, ele mijou em 256 vezes 3, é muita coisa, mano. É muito mijo, é muito mijo. E quem vai ter que limpar aquilo lá? Esse é o problema, precisa de um julgamento para quem sabe ser ressarcido desse problema, pô. Justo, justo, pois bem. Eu acho que a gente já entendeu o que aconteceu, Bruninho, você quer acrescentar mais alguma coisa? É, então, eu queria falar que eu sou humilde aqui, eu estou sempre aberto a negociação, achei meio baixo calão do senhor Danrique ter feito algo do tipo, tá ligado? Entendi, tá bom. Então, a acusação é que o Danrique fez xixi no seu prédio, beleza. É, então, eu tenho aqui uma testemunha e eu também tenho também para chamar o senhor Pedrux, que ele tem algumas provas a acrescentar, mas inicialmente eu acho que seria bom chamar o senhor House. Tá bom, mas o Pedrux não está por aqui, né? Então, provavelmente ele está pegando as provas, ele disse que vai estar aqui a tempo, então eu estou confiando nisso. Esperemos, esperemos. Pois não, senhor Nerd House. Caraca, até o House tá no Drip, olha isso. Bom dia, bom dia, vossa excelência, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, Brasília está mijado. Hum? Oi, 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 desculpa, desculpa. Procede, foi nada. Bom, o negócio é o seguinte, quando eu fui fazer a compra do meu escritório na Top Shop, o Tanrique, assim, já tinha concretizado a compra, ele sortou meio com ar de deboche. Tá vendo aquela construção gigante ali? Então, fui lá e urinei nela. E ele falou desse jeito, sim, meio que se gabando, não sei por quê. Talvez porque seja a maior que a dele. Não atendi muito. Silêncio, silêncio. Deixa o Nerd House terminar de falar, por favor. Continue. Não, mas, inclusive, eu esqueci de falar, viu? Mas, é, da próxima vez me chamam pra tirar uma corrida, pra ver qual que chega mais rápido lá embaixo. Gente! É só... Gente, o que é o Nerd House? Gente, o que é isso? Valeu, valeu, valeu. Permissão pra rir? Permissão pra rir, com certeza. Fica aqui no tribunal, por favor. Vamos, meu Nerd. Danrique, você tem alguma coisa pra falar? Você quer se defender? Porque... Ah, sim. Uma outra coisa. Só complete, por favor. Não era necessário nada disso aí. É só xizinho, velho. Por favor, por favor. A palavra, eu peço a palavra. Danrique, permaneça calado em vez de falar besteira. Senhor Bruninho, faltou uma coisa. Assim, só pra deixar claro. Qual é a contrapartida? O que você gostaria que o senhor Danrique te pagasse pra que você fique satisfeito em relação ao vandalismo que ele praticou contra você? Ah, eu acho que ele tinha que trocar tudo aquilo. Tirar tudo que tá fedendo daquele lugar, primeiramente. E eu acho que seria bom o ressarcimento por todo o transtorno, sabe? O que seria esse ressarcimento? Não sei, talvez alguns blocos de diamante pra eu pagar todo mundo que vai ter que fazer as obras lá. E também por causa do atraso das obras, sabe? Entendi. Qual seria o valor que o senhor acha justo receber? Ah, não sei. Mas é qualquer valor, né? Você pode pedir. Você tá processando? Ah, então eu quero 64 blocos de diamante. Que absurdo, senhor Bruninho. Ah, mas não é qualquer valor. Você mijou na honra do tribunal. Que isso, ó. Ô, Danrique, pode mijar na minha... Não, mas eu tenho provas, pô. Eu tenho provas. Não, não. Você tem o testemunho do senhor Nerd House. Isso não quer dizer que... Não, tem o Pedrux também, o Pedrux. Vai trazer provas. Cadê o Pedrux? A gente precisa de uma prova mais concreta pra... Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho a prova concreta aqui, ó. Que isso? Como é isso? Eu tenho a prova concreta, seu juiz. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver a prova. Essa aqui é a prova concreta. Olha só. Temos aqui a prova concreta, que foi o Danrique que fez essa solididade. Ah, nossa. Primeiro eu apresento a prova A, que é o concreto contaminado. Isso todos nós sabemos. Nós temos aqui a prova B, que eu consegui uma amostra de DNA do Danrique. E juntando esses dois, eu consigo a prova C, que é o resultado 100% de chance de ser o sangue. E o DNA do Danrique nesse concreto. Ele sangrou? Ele mijou sangue? Eu tô comprovando. É o DNA, é o DNA. Não, gente. Como é isso aí? É o DNA que ele doou pra gente fazer o teste, pô. Eu doei nada. Eu doei nada. Eles me tiraram da força aí. Como assim? De onde eles tiraram esse sangue, Danrique? Tá doido. Daqui atrás do pescoço até ficou um buraco, ó. Tá vendo aí? O cara chegaram no meu escritório. Não, foi no meu escritório. Tava lá de boinhas aqui, ó. Quando veio, chegou o Pedrux que atrás me estapeando e pegou ele. Mentira, velho. O Pedrux deu um tapa no pernilongo que picou ele e daí pegou o sangue do pernilongo, justamente pra ajudar ele, tá ligado? Ele tá... Ok, ok. Tá, tá, tá. Deixa eu só verificar as provas novamente, porque... Foi emitido pelo seu laboratório, Pedrux? Foi, exatamente. Toda confiança no meu laboratório tá aqui, pode 100%. Eu confio. Diante dessas evidências concretas, desse concreto, que é uma evidência muito concreta desse crime... Não, peraí. Ele tá em maus lençóis. Peraí, mano, peraí. Ninguém deixou eu falar ainda. Eu... Era só ter me perguntado, eu falava. Fui eu que fiz xixi mesmo, pô. Eu ia falar, era só ter chegado pra mim. Ô, meu, você mijou lá? Eu vou falar que sim. Ah, é? Tudo isso aí, né? Na moral... Mas lógico, pô. Você acha que eu vou deixar passar abaixo? Ué, mas também... Cara, 64 blocos de diamante é mais do que vale a tua torre toda lá. O que que você tá pedindo isso aí? Que isso, ó. Iiiiiiii! Mijou no prédio em você, hein? E ainda desafiou, meu Deus. Nossa Senhora. Não, não. Aí não tem lei... Depende, você tá colocando só os custos do terreno. Você tem que analisar totalmente o material, o tamanho da construção, enquanto as pessoas vão ser empregadas, rapaz. Não tem lei dizendo... Duas coisas, duas coisas. Não tem lei dizendo que não pode fazer xixi. E também, não tem banheiro público, senhor prefeito. Que que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso, não, gente. Pelo amor de Deus, me desenta dessa. Não, veja bem. A gente tá numa sociedade civilizada. Pois bem, pois bem. Vamos lá. Vamos tentar um acordo aqui pra resolver esse caso, porque é um tanto quanto bizarro. Por mim, eu também acredito, eu acho que os presentes aqui acreditam que 64 blocos de diamante é uma quantia um tanto quanto exorbitante por conta da gravidade desse crime. Você não tem uma proposta um pouco mais restrita. Por exemplo, considerando os seus custos. Você pagou algo pro Pedrux fazer análise. Você teve um prejuízo na sua obra. Então, assim, considerando, assim, novamente, valores concretos. Qual seria o valor que você ficaria satisfeito e estar dentro da normalidade? Porque 64 blocos é uma quantia bem exorbitante. Eu ainda acho que ele conseguiria pagar, mas... Tá, eu concordo. Eu não consigo mais dizer. Não piora a sua situação, Danrique. Ah, desculpa. Você consegue? Então, acho que dá pra morrer. Ele não disse nada, Bruninho. Ele não sabe o que ele disse. Pois não, continue. Tá, eu fico satisfeito com 5 blocos. 5 blocos de diamante. Acho que dá pra ressarcir tudo. Ah, caraca ainda. Tá caro esse xixi, hein? Tá muito caro. Você tá de acordo? Mas veja bem, ô senhor Danrique. É. Tem que ser algo que a pessoa vai pesar, porque é pra ela não fazer de novo. Se fosse tão barato assim, você faria quantas vezes você quiser, entendeu? Hum... Não concorda? Ah, e se eu prometer que eu não faço mais xixi lá? Aí você tem o que você quer, que é eu não fazer mais xixi. É lá, ué. Nos outros lugares vai? Ah... Achei que a gente tava dando um problema aqui. Olha, vamo lá. Vamo fazer o seguinte. Ah, tu quer que eu prometa que eu não vou mais fazer xixi com o Toco? Não, na verdade eu quero 5 blocos mesmo, né? Depois, caso seguinte de novo, eu abro outro processo. Vamo fazer o seguinte, vamo lá. Ó, o que vocês acham disso? O Danrique se responsabiliza por tirar os blocos com xixi do seu prédio. Ele recoloca o concreto sem tá molhado com xixi. E ainda paga os 5 blocos pra você. Você tá de acordo, Danrique? Não. Não tô de acordo. Eu demando um julgamento por combate. Quem? Uh! Opa! Ficou louco. Fechou muito pau. E aí? E aí, Bruninho? O que você acha de um julgamento por combate? Mas é agora? Agora! Agora? Então vamo brigar aqui então, já que você quer. Então vamo... Parou, parou, parou. Nada disso. Parou, parou. Sem agressão, por favor. Vocês vão pra cadeia. Qual foi? Qual foi? Ó, é o seguinte. Bruninho, você concorda então com um julgamento por duelo? Tá, eu concordo com uma única condição. Qual? Ele tem que ajeitar o BO que ele fez. Você concorda em ajeitar o BO independente do resultado, né, Henrique? Tá, o xixi é meu, né? Tá bom. E aí, o pagamento? Cinco blocos, né, Bruninho? Isso. Está condicionado ao resultado do duelo, é isso? Isso. Mas ó, se eu ganhar o duelo, ele que vai ter que me pagar por todo esse transtorno que ele tá causando. Porque foi só um xixi. Pera, ele que me causou transtorno, eu vou poder pagar ele? Não entendi. Ah, mas o duelo é pra isso mesmo. Ah, se você não confia nos seus bíceps aí, de boa. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos ser um pouco mais... Se o Danrique ganhar, a conversa acabou aqui, o assunto acabou, ninguém paga ninguém, você arca com prejuízo, beleza? Uh, eu quero apostar, hein? Uh, eu quero apostar. Faz uma aposta, o vencedor fica com o dinheiro da aposta, eu quero apostar. Pô, aí, eu tô com o ladrão assim, eu gosto da ideia da aposta, hein? Não, vocês fazem uma aposta por fora, o Danrique não tem nada a ver com isso. Pode ser, eu quero apostar também, mas enfim, isso não vem ao caso. É o seguinte, Bruninho, você concorda que se o Danrique ganhar, fica tudo resolvido, e se você ganhar, ele vai ter que arrumar a bagunça que ele fez e ainda te pagar os blocos? É, pode ser. Pode ser, Danrique, você concorda? Fechou. Pois bem, então já que vocês estão combinados, fica condicionado aqui que esse assunto, esse processo vai ser resolvido com um duelo a ser combinado numa data específica, e eu, juiz, vou ficar responsável por garantir o pagamento dependendo do resultado. E qualquer coisa que der errado, o policial foca vai intervir e vai ter autorização pra prender aquele que não cumprir com sua palavra. Combinado? Combinado. Perfeito. Então estamos resolvidos, gente. É isso. Sessão encerrada. Interessante. Foi realmente tão engraçado que eu imaginava. Teve julgamento pelo mijão ali. Cara, pra mim valeu a pena sair da cadeia. Eu dei risada. Olha o bagulho que fizeram, sabe? Não vou falar sobre, mas enfim. Valeu a pena. Dei risada, me diverti. E agora eu posso voltar com os meus projetos já que eu tô fora da cadeia. Então vai ser interessante. Vamos ver se depois de amanhã sai o dia do professor no Apu. Vamos ver no que isso vai dar. E eu tenho os planos. Porém eu não vou revelar ainda. Provavelmente amanhã eu revelo antes do tribunal. Vai ser legal. Vocês vão gostar. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa eu gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. Liberdade cantou, família. Mó paz.